Oportunidades, apoio cultural, usina de imagem e FUCAP Business School. Olá, estamos começando o programa Oportunidades e hoje nós vamos falar sobre o Banesches, o Banco do Estado do Espírito Santo, que este ano completa 80 anos. O Banesches, antigo Banco de Crédito Rural, olha só, é considerado uma das melhores instituições bancárias do Brasil atualmente. Possui mais de um milhão de clientes e está presente em todos os municípios capixabas. Mais detalhes sobre o Banesches com os nossos convidados hoje aqui. Eu quero apresentar primeiro o diretor-presidente do Banesches, Michel Sarkis. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, um prazer estar aqui com você, Guilherme, e todos que nos assistem. É um prazer. Ok, muito obrigado. Apresento também o gerente-geral de canais eletrônicos do Banco, Gustavo Melo. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui, tentar contribuir. Ok, muito obrigado pela presença de vocês dois. Sobre o Banesches, sobre os 80 anos do Banesches, é este o programa de hoje que vocês vão conhecer mais sobre essa instituição bancária, que é do Estado do Espírito Santo. O programa Oportunidades está começando. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu só quero citar novamente o que eu falei na abertura, mais de um milhão de clientes, né? Presente em todos os 78 municípios capixabas. E o que representa esse banco, o Banesches, hoje, para o Espírito Santo, para cada cidadão capixaba? Vou falar primeiro com o presidente do banco. Boa noite. Boa noite. Bom, é um orgulho muito grande a gente poder ter uma história tão longa com o nosso Estado, de 80 anos aí de construção, ajudando a desenvolver todo o ambiente econômico, mas também social e cultural do nosso Estado. A gente teve presente em todo o desenvolvimento aí da economia do Estado ao longo desses anos todos, né? Foi para e passo com o desenvolvimento do Estado. E a gente participa aí de todas as micro-regiões do nosso Estado ao longo de todo esse período. E, para nós, a CETC era a maior instituição financeira presente aqui nessa região que a gente atua, né? E poder contribuir tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas a se desenvolverem, para nós é um prazer muito grande, né? O banco, ele passou aí 80 anos construindo a sua história, foi se modernizando. Hoje, ele é um banco muito competitivo, tanto que é a maior instituição financeira, é a instituição preferida pela maioria dos capixabas, né? E isso significa boa prestação de serviço, proximidade com o nosso cliente, o foco nosso absoluto no nosso cliente, de poder fazer diferença na vida dele. Hoje, o banco é um banco digital, o banco que oferece toda a conveniência para os nossos clientes, e, ao mesmo tempo, tem a maior rede do Estado. Então, a gente alia essa capacidade física com a capacidade digital do banco para poder prestar melhores serviços para os clientes. E o Gustavo Mello, que é o gerente-geral de canais eletrônicos, né? Que fala mais sobre essa questão digital, que está aqui com a gente também. Eu queria saber também, Gustavo, da sua posição, como é que você vê o Banestes hoje, principalmente sabendo que a gente vai ver uma reportagem daqui a pouco, depois da fala do Gustavo, que o banco, antigamente, era no carimbo, né? Não tinha nada digital. Do carimbo ao digital, como é que você vê o banco hoje? É, o banco, hoje o banco, não só o Banestes, mas como toda instituição financeira, ela tem um viés forte em ser digital, para oferecer comodidade aos clientes. E nós estamos juntos nessa, né? Sempre inovando. Sempre inovando. Só que só ser digital não é suficiente. Não adianta você ser digital e não trazer comodidade para o cliente. O desafio é você ser digital e conseguir ser simples, né? Você conseguir entregar o produto para o cliente de uma forma tranquila de usar, que ele tenha a comodidade e a simplicidade no uso. Lembrando que nós temos no Banestes clientes antigos, né? Com mais de 60 anos, que às vezes tem uma dificuldade de trabalhar o digital e vocês estão tentando melhorar essa situação. A gente vai conversar mais sobre isso também durante o programa. Eu quero apresentar agora uma reportagem sobre os 80 anos do Banestes. Vamos ver. Foi bem aqui neste prédio, em frente à famosa Praça 8, no centro de Vitória, que tudo começou. O ano, 1937. Foi nesta data que a primeira agência do Banco do Espírito Santo, o Banestes, abriu as portas. E estes foram os primeiros funcionários da agência. A foto foi tirada no primeiro ano de trabalho deles. Seu Luiz é ex-funcionário do Banestes. Orgulhoso, mostra a carteira de trabalho assinada em 1966. Foram 26 anos dedicados à profissão de bancário. Aos 79 anos, quase a mesma idade da instituição, e 51 sendo correntista do Banestes, ele lembra como era trabalhar nos primeiros anos de banco. Era bastante artesanal e bem diferente. O banco usava aqueles livros grandes, enormes, igual ao livro de cartório. A gente registrava à mão as entradas de títulos e todas as operações. E usava a máquina de hidratilografia com aqueles modelos bastante carbonados, que a gente tinha que bater com bastante força. Então, era um serviço bem artesanal. O caixa não tinha nem máquina de caixa. Ele batia um carimbo de pago, dos documentos que ele pagava, outros de recebido. No final do dia, somava os documentos pagos, recebidos, e aí fazia o seu fechamento de caixa dessa maneira. Era muito rudimentar mesmo. Seu Luiz teve a oportunidade de acompanhar o começo da modernização do Banestes. Chegou a calculadora, depois veio a máquina de caixa, a máquina de autenticar. Ela registrava o que o caixa havia recebido, o que o caixa havia pago, e autenticava também. No final do dia, ele pegava o saldo anterior, mais o que havia recebido, e menos que havia pago, então era o saldo que ele tinha que ter no seu caixa. Era um acúmulo de papel muito grande, que nós tínhamos que guardar o movimento de caixa, de contabilidade, movimento bancário, gerado a cada dia. Então, cada agência tinha um andar só de caixas, colocado em caixas. Aí, depois, com a implantação, a partir daí, os documentos eram enviados para a microfilmaje, eram fotografados, microfilmados, e depois eles eram incinerados. Era vendido para a antiga peça, um papel velho, e então ficava os registros em microfilmes. O ex-funcionário não tem dúvidas. Sua vida se confunde com a história do banco e garante que a instituição é uma extensão da sua própria família. Eu considero o Baneste minha família, os colegas como sendo meus parentes, e o banco como sendo, vamos assim dizer, meu pai. Eu tenho essa relação, essa gratidão do banco, como família e como empresa também. E muita coisa mudou nesses últimos anos. O banco teve um papel protagonista no desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo. O banco participou de todo o desenvolvimento econômico do Estado. São 80 anos participando, desde a época que os negócios no Estado eram essencialmente o agronegócio. Depois ele participou de todo o processo de industrialização do Estado, apoiando, ajudando as empresas capixabas com crédito, com serviços, para que elas tivessem capacidade de se desenvolver. E a parte de serviços, que cresceu muito no decorrer desses anos. O Baneste foi um ator, eu diria, um protagonista durante todo esse caminho. Uma das instituições financeiras que tem um destaque nacional. A gente atua numa região que é 2% do PIB do país. Porém, como a nossa presença é muito forte, até em termos de dimensão, o Baneste se destaca. O Baneste é hoje a maior instituição financeira do Estado. Com 131 agências, está presente nos 78 municípios capixabas. São mais de 1 milhão de clientes. Rosa Verônica é funcionária do banco desde 1983. Hoje é gerente da agência da Praia do Canto. São 34 anos de dedicação e amor pelo que faz. 34, muito felizes, muito gratificantes, porque a gente constitui uma família dentro do banco. Nós estamos em todos os municípios, clientes novos, entrantes, digitais, mas também aqueles que nos acompanham. E isso é muito bom. Isso fortalece muito o ambiente de trabalho e a vontade mesmo de trabalhar todo dia. Este aqui é o Antônio Sérgio Silva, mas pode chamar de Serginho do Banestes. Há quase 40 anos, Serginho trabalha na instituição. O segredo do Serginho está estampado no rosto dele. Esse sorriso é a marca que a gente tem, é o carisma da gente. E o desafio do Banco dos Capixabas é melhorar cada vez mais o serviço prestado à população. Ao longo destes 80 anos, o Banestes se modernizou, evoluiu, mas a essência de tratar bem o cliente está perto dos Capixabas. Esta não mudou, não. Muito desafio, muito trabalho, com essas mudanças de tecnologia, as respostas são imediatas, são online. E nós estamos muito felizes porque o banco cresce, a gente cresce junto. E nós estamos muito felizes mesmo de estar aqui dentro dessa instituição que nos traz só alegria. É a nossa família. Então nós não podemos perder este vínculo com os nossos familiares, que são os nossos colegas. Esse vínculo a gente não perde. Isso é muito bom. Os clientes nos acompanham. reconhecem. Isso é o que dá prazer da gente trabalhar. Muito bom. Muito bom mesmo. Para a gente ver no final o que são as pessoas que fazem de qualquer instituição, qualquer empresa, né, presidente? Totalmente. Assim, eu acho que o Gustavo estava dizendo aqui pra nós, né, lembrando que, assim, o digital sem ser na experiência do cliente não faz o menor sentido, né, você ser digital por ser digital, né. A gente tem que sempre pensar o que o nosso cliente precisa, qual a diferença que a gente faz na vida dele e como nós vamos desenvolver soluções para fazer o atendimento a ele, né. Esse é o foco absoluto, né. A gente sempre teve preocupação da gente, muitas vezes, você pensa no digital, você está com a cabeça ali pensando naquela coisa mais ficção científica, né, toda a parte eletrônica demais, que muitas vezes isso pode passar uma impressão de frieza, né. E a gente tem uma versão muito forte a isso, né. A gente tem, entende que o digital, ele vai fazer diferença e faz diferença na vida do nosso cliente, especialmente no transacional. Você tem uma ideia hoje, nas instituições financeiras, 60% das transações financeiras hoje já são feitas através do ambiente digital em aplicativos móveis, que são nos aparelhos, nos smartphones, em sua maioria, mas também no Internet Banking, que foi a primeira, vamos dizer, solução digital via internet que os bancos, né, e nós em específico, desenvolvemos para os nossos clientes. Hoje, 60% das transações já são assim. Isso que você fala que eu acho muito interessante, que eu gostaria de ouvir do Gustavo, essa questão da frieza, né. A intenção não é transformar o banco num banco de atendimento digital e se tornar um banco frio sem aquele calor humano, sem a participação das pessoas, né, Gustavo? Isso. É para facilitar, Piana. Se você olhar no mercado, assim, muitos bancos correram muito com a questão digital e esqueceram, deixaram um pouco de lado a questão do atendimento ao público. Uhum. E o Baneste, como vocês viram no VT, ele tem esse viés de estar perto do cliente e, assim, nós temos a oportunidade de trazer comodidade, trazer uma boa experiência para o cliente para ele trabalhar nos digitais, mas sem perder esse viés de contato, de um atendimento próximo, que é uma das características fortes do Baneste. Até mesmo porque, como eu disse antes da reportagem, a pessoa que é idosa, por exemplo, eu gostaria que você me falasse como é que é o trabalho que vocês estão realizando, se o digital também atende essa pessoa da terceira idade ou não, eu vou pedir para você me responder no próximo bloco, então eu vou me pedir em intervalo, daqui a pouco a gente volta, até já. Música Voltamos com oportunidades, hoje nós estamos falando sobre os 80 anos do Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo. Banco que está trabalhando bastante, esse ano, no primeiro semestre deste ano, foram investidos mais de 15 milhões de reais só na tecnologia, né? E eu estou aqui com um dos gerentes, o gerente geral de canais eletrônicos do Banestes, o Gustavo Mello, que a gente está falando aqui sobre a participação dos idosos nessas transações digitais, se vocês atendem também as pessoas da terceira idade. É, os canais digitais, eles são, vamos assim, universais, né? É lógico que vai ter aquele tipo de cliente que ele vai ter alguma dificuldade, não com o canal digital, mas com a tecnologia em si, né? E para isso, o Banestes tem que estar presente para atendê-lo da melhor forma possível, se não no digital, no presencial ou nos ATMs, enfim, tem que dar condições de atender os nossos clientes da forma que ele se sente mais confortável de ser atendido. E até quando uma pessoa idosa vai para o caixa eletrônico, sempre tem algum funcionário ajudando ali. Exatamente, Identificado, né? Porque segurança no banco é outra coisa, outro pilar fundamental, né? A gente pode ter um cliente nosso que, assim, no fundo, a solução digital, em geral, a do smartphone, que é a mais usada, ela não é difícil, é só uma questão de você romper aquela inércia inicial, aquela coisa de você tentar usar. Depois que você usa, eu vou te falar uma coisa, Guilherme, assim, é difícil a pessoa querer outra coisa depois, né? Porque você consegue resolver com dois, três cliques, né? De uma forma muito simples de você fazer. Pagar contas, transferir, né? Eu acho que essa é a coisa fundamental, né? A gente quer ser. A parte digital, ela não é para você fazer recomendações, aquele serviço que a gente chama de advisor, né? Aquela consultoria, aquela especialidade que o banco sabe fazer. Na hora que você quer fazer, por exemplo, um investimento, você tem uma poupança, a gente consegue entender a sua característica, o teu perfil de risco, qual a quantidade de recursos que você tem, qual o tempo de disponibilidade que você tem, a gente consegue te oferecer a melhor condição. Em geral, esse serviço é feito na especialização de uma agência ou de um contato telefônico, geralmente com uma pessoa por trás, podendo auxiliar. Óbvio que tem muitos clientes que já são especialistas, que eles mesmos sabem se resolver e o canal digital ajuda nisso. Mas o canal digital é muito mais forte para o transacional, aquela coisa de pagar uma conta, transferir um dinheiro, olhar um saldo no extrato. Então, toda essa parte transacional, ela é muito resolvida. as agências hoje, elas são muito mais para esse trabalho especializado. Ela, quando você quer tomar um crédito, por exemplo, ela vai olhar, o Guilherme vai fazer o quê? Vai abrir uma empresa? Vai. O Guilherme quer fazer uma viagem, o Guilherme quer comprar um veículo, quer comprar um apartamento, assim. Essa hora que o especialista nosso vai entender a tua necessidade e vai te sugerir a melhor coisa que você vai ter para que você tenha a condição de arcar com aquele compromisso, que ele seja menos pesado para você. Só situar aqui melhor essa questão digital, Gustavo, eu gostaria que você resumisse bastante aí. O que nós temos hoje? É aplicativo? O que nós temos mais? Hoje nós temos o aplicativo Banestes, o Internet Banking e o Office Banking. O Office Banking é para a pessoa jurídica? Não somente, mas mais voltado para a pessoa jurídica. E tem um código de segurança para a transação que vocês estão criando ou vão criar? Isso. Serão lançadas as novas versões do Internet Banking e do aplicativo Banestes e integrado ao aplicativo Banestes o B-Token, que é uma solução nova de segurança que ela é uma senha temporária. Você gera uma senha, você vai realizar uma transação, você vai no seu aplicativo, gera uma senha temporária, aquela senha vale para uma transação. Presidente, lucro, eu estou aqui com a informação de que é de 84, alguma coisa, milhões de reais nesse primeiro semestre. É isso mesmo? É isso mesmo. Primeiro semestre a gente conseguiu, o ano passado a gente conseguiu atingir o número de 160 milhões de lucro líquido ao final do período e esse primeiro semestre a gente fez 84 milhões, completando o segundo, é possível que a gente até supere o lucro do ano passado. E patrimônio líquido mais de 1 bilhão? 1 bilhão e 300. Isso é fruto de um trabalho consistente de evolução do banco, na sua capacidade de produtividade, sua capacidade produtiva e conseguia oferir bons resultados. Hoje o banco tem uma solidez muito grande. Isso é uma característica muito relevante para a instituição financeira. Você não deixaria os seus recursos em uma instituição que não fosse uma instituição muito sólida. Nosso banco é um dos bancos mais sólidos do país. Existe um indicador que é o índice de Basileia, por exemplo, que o nosso índice é 18. Ele é superior à maioria absoluta dos bancos no Brasil. e um banco com um patamar bastante acima do que recomenda o Banco Central. Tem três empresas que o Banest possui, que é a corretora, a seguradora e a DTVM, que é uma operação muito mais voltada para a parte de investimentos. Nele que está a nossa plataforma do Banest de investimentos. Então, aquele investidor mais qualificado, aquele investidor que tem um volume de recursos, que gostaria de ter uma diversidade mais forte no seu portfólio, ele é bastante bem atendido com a nossa operação de investimentos. E existe a agência específica desse DTV? Existe uma operação nossa que fica ali na enceada do Soar, em cima da nossa agência Valores, que é a nossa agência um pouco mais premium. Mas quem quiser fazer investimento mais tímido aí, quem está conversando como aplicador, como investidor, é melhor procurar uma agência comum. Os nossos gerentes, eles são preparados para atender qualquer tipo de cliente, um investidor iniciante, um investidor com menos recursos, um investidor mais conservador, mas também um investidor muito qualificado. Na parte digital é possível, Gustavo, fazer investimento também pelos aplicativos? Sim, estamos trabalhando para lançar os produtos de investimento junto com os aplicativos. A versão atual do Internet Banking e do aplicativo Banest já possuem as versões novas serão lançadas mantendo as mesmas funcionalidades, mas já estamos trabalhando para ampliar. Nós estamos lançando junto com em novembro agora a nossa plataforma também eletrônica do nosso ambiente de investimentos e essa plataforma ele tem home broker, tem uma série de funcionalidades na web para você, um investidor qualificado conseguir fazer todas as suas opções de investimento. Se ele quiser operar diretamente a sua própria carteira de investimento ele vai ter capacidade de fazer dentro da plataforma do Banest Investimentos que sai agora em novembro. Eu disse na abertura do programa que o Banest sempre levou o crescimento sociocultural e econômico para todos os municípios capixabos. Vamos falar de apoio cultural, apoio de esporte, como é que é feito hoje isso no banco? Olha, o banco a gente não não se considera apenas um agente de transformação no meio econômico, a gente é muito mais do que isso. O Banest ele participou de todo o desenvolvimento do Estado como um todo, então a gente entende que para você ter uma atuação muito mais abrangente, fazer parte realmente da sua comunidade, você tem que ajudar a desenvolver outros aspectos do nosso ambiente. Então o Banest ele apoia diversos eventos, restauração de patrimônio cultural, então a gente, eu poderia citar assim, por ano a gente faz aproximadamente mais de 50 eventos culturais diferentes. Na semana passada a gente levou para a Praça do Papa, a gente trouxe um evento excepcional com duas peças, dois musicais, a gente levou seis mil pessoas para a Praça do Papa gratuitamente. apoiando também desportistas. E também esporte, o Banco é o principal apoiador do futebol capixaba, tem uma série de iniciativas que o Banco faz na área esportiva e na área cultural e na área social, a gente apoia alguns projetos também que suportam pessoas que requerem um apoio adicional para que elas consigam se desenvolver e tem outra perspectiva na vida deles e o Banco está presente, eu não tenho dúvida que a gente é a maior instituição que apoia culturalmente, socialmente aí no nosso estado. O que você acha que poderia desenvolver mais na área digital que ainda não foi desenvolvido e vocês já estão pensando? Bom, nós já temos ferramentas voltadas para o público PJ, que nós já estamos trabalhando, nós temos ferramentas de cartão, de meio de pagamento, então tem muita coisa para vir pela frente, a gente tem uma estrada boa. Vocês vão fazer um cartão Prime aí agora, para clientes especiais? Nós estamos lançando o nosso cartão Visa Platinum, agora também em novembro, que é um cartão que dá uma série de benefícios adicionais. O nosso portfólio de cartões hoje, para as faixas específicas de cada um dos produtos de cartão, hoje nós temos quatro produtos específicos de cartão, o Banest Card e mais três cartões do Banestas com Visa e eu diria que eles hoje têm a melhor pontuação do mercado, em cada uma das suas faixas. Então, a gente tem um volume de benefícios muito expressivo porque a gente acredita que as soluções de meios de pagamento, que é o meio de pagamento eletrônico, que não é com dinheiro, com cheque, é aquele que você usa o seu cartão e daqui a pouco vai ser usado um aplicativo para você fazer as suas transações de pagamento. Você vai chegar em uma loja, em vez de você botar o seu cartão, você vai botar no smartphone e você vai dali fazer a transferência de recursos para a loja. Então, é via solução de meios de pagamento que a gente vai fazer. Que bom. Eu comecei o programa já imaginando que seria impossível falar de 80 anos de uma instituição bancária como o Banestas em apenas 30 minutos. O programa está chegando a final. Fica muita coisa para a gente dizer aqui ainda, né? Tem muita história para contar e muito desenvolvimento que ainda vem pela frente. Mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês dessem o último recado para o nosso telespectador, pedir o Gustavo para iniciar. O que você pode dizer para o nosso telespectador? Eu primeiro gostaria de fazer um agradecimento pessoal porque é uma honra fazer parte do Banestas, estar no Banestas nos 80 anos dele, fazer parte da evolução e da construção. O que eu posso deixar de mensagem é que o Banestas olha para os clientes 24 horas por dia, 364 dias por ano. Nós estamos ouvindo suas sugestões, nós estamos atentos às reclamações, estamos trabalhando para entregar os melhores produtos com mais comodidade e mais simplicidade. Muito obrigado, Gustavo Melo. Presidente, suas últimas considerações também? Tá bom. O mundo é muito dinâmico, ele se transforma de forma muito expressiva, muito rápida. E a gente vai ser incansável em fazer do nosso cliente a nossa principal fonte de dedicação para a gente fazer da vida dele cada vez mais conveniente, cada vez melhor em relações justas de parceria. Então, cliente, conte com isso. Sempre consulte a gente quando você perceber que você tem alguma solicitação dentro do mundo financeiro e nós vamos estar prontos para te ajudar, tenho certeza disso. Ok, muito obrigado também, Michel Sarkis, diretor-presidente do Banestas. Agradeço mais uma vez a participação de vocês dois aqui e a audiência do telespectador. O programa Oportunidades fica por aqui, dando os parabéns ao Banestas, o Banco do Estado do Espírito Santo, que completou este ano 80 anos. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá! Música Música